Se você tem entre 15 e 29 anos, mora em Porto Alegre e dispõe de uma renda insuficiente para pagar um curso que ajude a ingressar na universidade, a Prefeitura da Capital oferece uma alternativa. As inscrições para o pré-vestibular e Enem Popular gratuito do município abriram nesta quarta-feira com procura intensa. Hoje foi dia de visita à Faculdade de Educação da URGS, onde a Tainara vai ser aluna a partir do segundo semestre. Mas ela não passou de primeira no concorrido vestibular da Universidade Pública. Já tinha tentado em 2014, logo que terminou o ensino médio e a nota não foi suficiente. O que ajudou a Tainara nos estudos foi o pré-vestibular gratuito oferecido pela Prefeitura da Capital. Sozinha eu não conseguia fazer as coisas, não conseguia chegar e estudar sozinha por mim mesma. Então o que eu fiz? Eu descobri o cursinho e eu prestava muita atenção nele. Eu dependi muito dele, mas tinha vezes que eu conseguia estudar em casa. Isso fez um pouco de diferença, mas eles me ajudaram demais. As inscrições para o pré-vestibular e Enem Popular abriram esta manhã na Secretaria da Juventude de Porto Alegre. São 700 vagas divididas nos três turnos, por ordem de preferência na hora da inscrição. Mas até quem fica na fila de espera pode conseguir vagas ao longo do curso. Muitas pessoas passam no Enem e deixam de frequentar o curso, então é o momento onde os alunos da lista de espera entram. E a gente também tem um controle muito rígido com a frequência dos alunos. Aqueles alunos que não têm frequência e não justificam as suas faltas, eles são substituídos para que a gente propicie a novos alunos também estudar. São requisitos para a inscrição ter entre 15 e 29 anos, estar cursando o terceiro ano ou ter concluído o ensino médio em escola pública ou como bolsista em escola particular, residir em Porto Alegre e ter renda familiar per capita de até R$ 1.320. O Gustavo foi o primeiro a garantir a vaga hoje. A família não teria condições de pagar pela faculdade ou pelo pré-vestibular. Se eu conseguir, vou ser o primeiro a me formar na minha família e é uma pressão grande, mas estamos aí para isso. Professor de História, então? Professor de História, sim.